Fala aí pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos continuar a nossa série de servidores Linux com uma sugestão que eu não lembro de quem foi se foi no Instagram se foi no YouTube para mostrar justamente o particionamento adequado para servidores tá então a gente vai falar sobre isso hoje antes de começar o vídeo se inscreve no canal deixa um comentário com uma sugestão de vídeo que eu possa continuar fazendo aí nessa série de servidores tá é participe também do Instagram Matheus Linux Underline e dos grupos aí no telegram e do Facebook para você fazer parte dessa comunidade tá bom bom os servidores ele eles utilizam o mesmo padrão de diretórios dos desktops então ele utiliza o FHS que eu já fiz um vídeo sobre isso se você não viu o vídeo sobre os diretórios do Linux eu vou deixar um card passando aqui em cima você pode clicar nele e assistir esse vídeo antes tá mas basicamente a gente pode criar algumas separações algumas configurações específicas para os servidores tá e não que todo o servidor ele vai ser igual eu vou dar alguns exemplos ao longo do procedimento de instalação para você entender um pouco mais como que funciona essa separação mas o que você tem que entender é você precisa primeiro analisar o que que esse servidor vai ter ele vai ser um servidor de e-mail ele vai ser um servidor de arquivos vai ser um servidor de sei lá o que com base nisso é que você vai definir quais que são os diretórios mais utilizados quais vão ser mais populados e aí você divide essas partições entre os diretórios do FHS tá então vai funcionar dessa forma ao longo do vídeo a gente vai fazer a instalação de um cento s e na parte de separação das partições eu vou te mostrar o que você pode estar fazendo com alguns exemplos tá e aí você pode aplicar nos seus sistemas também e no seu laboratório virtual certo então pode cortar aí para parte prática bom galera então vamos falar aí sobre configuração das partições em um servidor né a primeira coisa que você precisa fazer é definir qual o serviço que vai ser instalado nesse servidor lembra que o servidor ele tem que servir uma função específica e só aquilo então não é interessante você ter um servidor web e tem um servidor do banco de dados e tem um servidor de FTP tudo no mesmo servidor porque aí o servidor ainda não tá fazendo uma função específica eu sei que é difícil sei que é custoso mas também não é interessante fazer isso é por isso que um servidor ele precisa ter uma função específica né hoje na verdade a gente já nem utiliza mais direito isso aí já com cloud container e esse escambau todo de coisa aí hoje a gente já nem utiliza mais tanto um servidor puro mas ainda tem casos que é interessante utilizar a primeira coisa define o que você vai utilizar estuda sobre essa solução e encontra quais que são os diretórios do fhs file system hierark que serão os mais utilizados tá eu vou criar aqui uma nova vm de um cent os para a gente fazer ao longo da instalação aí vou colocar aqui 2048 vou colocar aqui uns 20 giga tá é vou colocar aqui também 24 4 4 cpu né rapaz tem 16 aqui sem ostentação é é isso aí e eu vou colocar então a minha iso deixa eu pegar aqui a minha iso é sent os tei e vamos lá está o sent os bom basicamente então você vai selecionar isso e aí você vai entender quais que são os diretórios que são mais populados por exemplo um servidor de e-mail geralmente ele vai ter um spool de e-mail maior dentro do barra var barra mail então você pode pegar o barra var barra mail e jogar em uma partição separada a mateus mas dá pra fazer uma subpartição de uma partição ou seja é uma uma sub uma aliás uma subpasta de uma pasta como é o caso do barra var barra mail dá pra fazer né dá pra separar dá pra colocar também só o barra var porque o barra var ele vai englobar por exemplo o spool de e-mail os logs né log se você tiver vários serviços né ele vai expandir muito barra 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 log então você pode separar só o barra barra log ou logo já só calha uma espação e no barra var porque além disso ele vai ter um cache de programas então são três coisas que podem aumentar muito tamanho e que você pode mudar né aliás deve mudar né é de show mudar isso aqui então vamos procurar aqui o português cadê meu mouse puta merda galera se você tiver problema com uma máquina virtual docente os você vem aqui ó e coloca o sb aliás não é que em sistema placa mãe e muda o dispositivo apontador para tablet usb ele está criando por algum motivo por sem isso aí aí não funciona o mouse tá então tá aí funcionando normal agora vou selecionar que a linguagem português vou avançar só que instalação do cento e está pessoal então aqui já é a parte da configuração das partições lá e tudo mais basicamente que a gente vai alterar é aqui na seleção da parte são aqui embaixo tá aqui ó destino a gente vai colocar aqui mudar para eu irei configurar o particionamento finalizado ele vai mudar para essa parte aqui e nessa parte aqui que a gente vai criar as partições então aqui eu tenho 20 giga disponível né basicamente o que eu vou fazer eu vou criar uma nova partição aqui e eu posso escolher o ponto de montagem no cento e se ele já me permite criar essas partições aí mas além dessas pastas aqui eu poderia separar o barra tmp que é interessante se o seu programa o serviço que você tá usando seu servidor ele cria muitos arquivos temporários talvez seria interessante separar o barra tmp tá o que é interessante a gente vê aqui o barra boot geralmente ele é separado tá você pode ter o barra boot barra o efe também se ele tiver em efe mas o barra boot a gente geralmente separa por quê porque são arquivos de boot são arquivos sensíveis né então a gente quer deixar eles totalmente isolados do sistema né por exemplo se corromper aquilo ali ele não vai então interferir e talvez uma outra partição uma outra partição que corrompa não vai interferir no boot tá então a gente sempre isola esses componentes isso faz com que uma partição se ela dá um problema não interfira na outra né é claro que por ela fazer parte do fhs pode dar um problema mas a gente isola essas partições tá o barra home ele geralmente é separado para manter os arquivos de usuário depende aí do que que você vai utilizar geralmente a gente separa o barra home uma máquina pessoal né a minha máquina por exemplo ela tem o barra home separado se você não sabe como fazer isso tem um vídeo que eu vou deixar passando no card aqui em cima que você pode dar uma olhada e aprender como se faz isso tá então o barra home ele também pode ser separado se você vai ter um servidor talvez LDAP se bem que o LDAP vai manter na database né mas se você tiver talvez um samba alguma configuração que vai utilizar o barra home do servidor para criar o barra home dos usuários que pode ser também um LDAP então ele pode sim ser separado tá o barra var é como eu já falei expul de e-mail então a fila de e-mail se for um servidor de e-mail imagina mil pessoas mandando e-mails são muitos e-mails e aquilo vai expandir o expul então o barra var é um diretório interessante para a gente expandir por conta disso separar ele é logs né logs estão dentro do barra var também então ele expande muito rápido principalmente se for um servidor rss log que vai centralizar os logs então ele vai expandir isso muito é que mais o barra varra cache que vai manter o cache dos arquivos então tudo que você instalar se você instalar programas com frequência por algum motivo ele vai manter os barra os ponto deb lá então ou ponto rpm enfim então ele vai manter esse cache de programas e isso vai fazer com que o barra var expanda então o barra var é praticamente obrigatório você separar certo o que mais o swap é claro que é uma partição do swap se você não sabe que é swap tem vídeo aí no canal tá basicamente ela é uma partição para ajudar a memória quando a memória chega muito lá em cima ele começa a jogar para o um disco alguns processamentos tá então essas aí são as principais partições você pode separar o barra tmp também como eu falei mas basicamente tudo parte do princípio que você tem que analisar separadamente cada caso e definir o que você vai separar pensar na arquitetura do seu sistema a quais serviços que ele vai rodar então definir quais partições devem ser isoladas tá e outra vantagem como eu já falei isolar partições façam que uma partição não interfere na outra se uma corromper a outra não vai corromper porque elas estão isoladas tá então vamos fazer um exemplo aqui eu vou criar um swap tá vou botar aqui swap e vou botar aqui 2 a mb que eu nem sei se isso aqui vai funcionar em mega acho que não vai funcionar funcionar aqui vou botar aqui 2 mb tá vou botar aqui o tipo partição padrão tá bom tá vamos pegar aqui uma nova partição e vamos botar aqui o barra var vamos botar aí vai uns 5gb então 5gb 5gb tá tem aqui 5mb tá veio certinho pode ser lvm xfs aqui eu seleciono o tipo o sistema de arquivos né pode ser um xt4 xt3 geralmente se utiliza em xfs em sistemas red hat tá no caso aqui o cent os xfs barra var tá certo o que mais vamos colocar aqui vamos colocar um barra boot barra boot nós vamos colocar uns 512 mega tá também vai ser uma partição padrão tal vão pegar o barra home vamos colocar uns 10gb para o barra home e vamos colocar aqui o resto no barra e vamos ver se isso aqui vai funcionar então aqui o nosso sistema ele tá separado em 2gb para swap tá e essa questão do swap tem distribuições que recomendam de uma forma tem distribuições que recomendam de outra eu já vi muitas recomendações que colocam o dobro da memória então por exemplo tem 16gb de ram eu coloco 32 de swap tem outras que eu já vi que coloca só mais 2 então a coloca 2gb ou coloca a ram mais 2 então 16gb eu teria 18 a então aqui eu vou só fazer com 2 só para não ocupar muito espaço né que mais o barra var eu coloquei 5gb né é claro que isso tem que ser analisado separadamente como eu falei isso aqui é como você vai separar todas as distribuições seja essa aqui seja o debian seja o mundo server sempre você vai ter essa parte para particionamento manual tá e aí é só você fazer essa essa mesma configuração algumas distribuições não vai ter interface gráfica como é o caso do deb então você vai fazer lá selecionando com teclinha enter tá eu mostro isso lá na instalação do deve se não me engano ou do mundo server e aí eu vou dar o que vou dar um finalizado e vamos ver o que vai fazer lá ó tá tudo certo não deu nenhum erro aceitar alterações e agora vou dar um iniciar instalação ó vamos ver iniciar instalação pode ver que ele começa a instalar aqui embaixo enquanto isso eu posso criar um usuário aqui ó tá aqui mateus vou selecionar para ele ser administrador então ele já vai estar no grupo do sudo lá vou colocar uma senha toda chinela tem que dar um finalizado e dar um finalizado de novo porque assim é muito curta né e aí é só aguardar a instalação agora tá então assim que finalizar a instalação eu volto aqui com o vídeo bom galera terminou a instalação aqui já botou tudo normal funcionou show de bola e aqui é interessante a gente notar pelo df-h as partições que foram criadas então você pode ver aqui que eu tenho partições lvm com esse barra dev barra mapper se você não sabe que que lvm tem vídeo aí no canal também o barra tá sendo usado 949 mega o barra boot 126 mega o barra var 130 mega que possivelmente é o que vai crescer mais rápido né se a gente utilizar aí vários serviços então ele fez a parte o particionamento manual né se você notar né tudo isso aqui ele tá dentro do barra né se você entrar no barra o barra var ele tá aqui dentro só que ele tá em uma partição separada isso faz com que se essa partição aqui corromper o barra dev barra mapper barra cent os var e não vai impactar no resto porque o resto tá em outras partições o barra ele tá numa outra partição só o barra var tá separado então ele tá acoplado dentro daquela daquela estrutura diretórios mas estão em lugares em sistemas de arquivos separados tá isso faz com que eu consiga isolar então o sistema tá então basicamente é isso galera esses são os as recomendações que eu tenho pra vocês tá não é nada demais nada de outro planeta é simplesmente analisar a sua situação específica tá eu vou deixar alguns materiais complementares aqui embaixo do da própria red hat do debian e dessas distribuições que elas recomenda algumas coisas que você pode fazer nos servidores tá certo se você gostou desse vídeo deixa o seu like deixe seu comentário comenta aí uma sugestão de vídeo que a gente pode fazer dessa série de servidores tá bom é isso aí um grande abraço e valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí